E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, Sexo e Destino, segunda parte. Nós estamos na página 283, recebendo essas orientações sobre casamento, divórcio, postura, de comportamento, de comprometimento. Um desabrochar de uma visão espiritual, porque muitas das vezes nós fazemos avaliação apenas sob uma ótica de uma visão material. E aí, se ficarmos parados só nesse sentido, muitas vezes nós não damos conta de progredir, de avançar. Então, todas essas orientações que vem dando aqui pra gente, é pra nos fortalecer. Quantas pessoas estão nos ouvindo que passam por conflitos emocionais, matrimoniais, nesses conflitos sexuais, conflitos da questão de convivência, quantas vidas sofridas. E é uma dor, não é? Porque a convivência, o amar e ser amado, é uma necessidade fundamental. Então, uma convivência conflituosa é extremamente doloroso. A gente acompanha tantos de nós que têm relacionamento, mas numa carência afetiva muito grande. E muitas das vezes, por conta dessa carência afetiva, começa a se estabelecer uma agressividade. Então, ao invés de a gente falar, me dá carinho, a gente acaba agredindo e indo pra uma rebeldia, uma agressividade. E quantos lares se destrói simplesmente por não ter conseguido verbalizar, conversar, ouvir, fazer o outro ouvir, falar, calar. Coisas muito simples, mas que às vezes se tornam coisas inconcebíveis de fazer e assim degringola todo o relacionamento. Então, esses últimos trechos que nós lemos, foi justamente relacionado a isto. E na página 283, o André Luiz continua falando assim. Impressionado, inquirir sobre a moral nos países terrestres, onde um homem guarda o direito de possuir várias esposas. Amantino, porém, destacou que a poligamia, mesmo aparentemente legalizada entre os homens, é uma herança animal que desaparecerá da face do mundo e que, em nos achando numa instância inspirada pelos ensinamentos do Cristo, não nos cabia esquecer que, perante o evangelho, basta um homem para uma mulher. E basta uma mulher para um homem. E aí está perfeitamente de acordo, né, Berenice, no livro dos Espíritos, quando fala da lei da reprodução e que se fala do casamento, né, e que se fala do casamento e poligamia. E, na verdade, os Espíritos nos dizem, né, que essa lei é na questão 700, questão 700, 701, né, e 700 são só duas. Na 701 ele fala que a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. Quando o homem se une, né, quando as pessoas, na poligamia ele diz, não há afeição real, há apenas sensualidade. Isso, e é muito interessante, porque no Marrocos há a poligamia, mas no ano de 2000 o rei, ele acabou com a poligamia. Inclusive há a punição agora lá, quem já tinha, pôde continuar, mesmo assim, para prover e para proteger, né, as mulheres. Mas de 2000 para cá, não mais. Aí é interessante que a gente percebe o quê? Porque o rei verdadeiramente começou a amar uma pessoa. Ah, entendi. Então mostra muito bem esse objetivo. Ele, quando ele conheceu a esposa dele, né, então foi uma situação que ele não quis mais dividir. Aí a gente vai lá para a história da Ivone do Amaral Pereira, no livro Sublimação, que fala na era 30, que a Ivone Pereira era uma bailarina e ela conheceu um rei, um rei sacaran. Que o sacaran tinha dezenas de mulheres, mas quando ele conheceu a Ivone Pereira, na qualidade de bailarina, ele teve um amor tão profundo por ela, que o que ele fez? Ele aboliu todas as outras. Ele liberou as outras mulheres porque ele só queria... Mostrando que a poligamia, ela é baseada apenas nas questões materiais. Porque ninguém consegue dividir esse tipo de amor. Exato. Então, para quem tem muitas, é porque no fundo, no fundo... Não tem nenhuma e nem se tem, né? Exatamente. Em termos de sentimentos. Exatamente. Então, ele vai falando, né, que ponderou que há provações e circunstâncias difíceis em que o homem ou a mulher são chamados à abstenção sexual no interesse da tranquilidade e da elevação daqueles que os cercam. Situação essa que não modificam sem alterar ou agravar os próprios compromissos. Perguntei se a casa providenciava auxílio conforme a extensão dos erros. Ele redarguiu, bem-humorado, que o auxílio se verifica justamente pela extensão dos acentos. É isso, né? Que a gente vê o seguinte. Por isso que a gente, às vezes, fica olhando assim, mas como é que pode fulano é tão ajudado, né? É uma cabeça tão destrambelhada, é isso e aquilo, mas a gente não sabe o que é que o outro faz, né? E o que é que o outro tem de bom, porque não existe, eu lembro, Berenice, num dos encontros dos Espíritos lá do Céu, em que a gente estudou a lei divina, o natural, naquele momento, com a nossa Bete Operte, tudo isso, né? A gente chegou à conclusão do seguinte, não existe ninguém totalmente fora da lei. Porque, de repente, a criatura, ele falha na lei de conservação, de, sei lá, de adoração. Mas na lei de conservação, ó, ele é batuta, né? Então, sempre nesse movimento que eu mantenho de identificação com o aspecto da lei, é esse acerto que me garante a proteção. É o vínculo que eu tenho que me diz assim, mesmo que eu não verbalize isso, sofrido de Deus. E mereço ser ajudado, né? Isso é muito bom. E ele continua. Quanto mais exato o Espírito reencarnado, na prática dos deveres que lhe competem, mais amparo recolhe nos dias obscuros em que resvale no desatino. Então, deixa eu só colocar um pedacinho de uma poesia de Maria Dolores, que eu agradeço ao Senhor, né? Em que a gente fica bem muito inquieto, e ela fala assim, ó. Não me atenda às exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir meu dever. Então, é assim, pra mim, essa poesia, e o que tá lá em Lázaro, no Evangelho sobre o dever, em que ele diz o seguinte, que o homem que cumpre o seu dever ama o próximo mais que a si mesmo, e ama a Deus mais que o próximo, pra mim isso resolve umas questões. Porque a gente fica assim, amor, mas o que é o amor do próximo, né? Eu sair abraçando todo mundo, sair rindo pra todo mundo, é isso, é ser bonzinho. Mas aí, quando coloca na pauta do dever, já fica mais fácil. Por quê, gente? Quando a gente acorda, já começa os primeiros deveres, né? Que é o primeiro dever da conservação, eu vou ter que cuidar do meu corpo. A partir daí, o próprio movimento da vida vai me mostrando coisas a fazer. Se eu cumprir isso, eu já tô dentro da lei, já vou ter auxílio. Não precisa, foi muito interessante que ontem, na própria festa junina, a Nancy das Neves, uma amiga querida, ela virou e falou assim, pois é, Deus, eu tenho pensado que às vezes não é necessário ser um grande espírito. É só você ser trabalhador e cumprir suas obrigações, seus deveres morais, né? Não só os materiais, mas os morais. Isso é bom, né, Berenice? É verdade. Ele continua, qualquer pedido de ajuda ali formulado, antes de tramitar, é analisado à luz de contabilidade segura, pelo documentário pertencente ao candidato, para quem se requisita a favor. Acertos como haveres, desacertos por débitos, somados uns e outros, verifica-se de imediato até que ponto será possível ou aconselhável o atendimento, determinando-se a média do auxílio atribuível a cada petitório individual. Salientou, entretanto, que, nessa clara aplicação do direito, muitos requerimentos de socorro nas diligências empreendidas se transformam automaticamente em provisões de corrigenda, porque se escasseassem créditos aos interessados, sobejando dívidas, o resguardo assumia a forma de emenda, o que, às vezes, irritava os solicitantes sem que eles fossem possíveis modificar o curso da justiça. Então, é por isso que, na hora que a mulher Luiz pede ali uma avaliação, uma estatística dos que acertaram, ele fala assim, olha, são cinco entre mil que voltam no exato, mas existem outros que têm esforços louváveis. Então, é aquela pessoa, assim, que não acertou tudo e a vida até errou muito, mas tem um percentual de acerto que é levado à consideração. E aí a gente vê, né, Berê, você que lida lá com as crianças, a gente teve a vida utilizando com criança e adolescente, quando você ressalta o erro do outro, ele fica pior. Mas quando você chega assim, olha só, mas você já sabe fazer isso, aquilo, aquilo outro, o que ele percebe, o que ele já consegue fazer, ele se sente estimulado a consertar aquilo que ele não consegue, não é? Exatamente. Inclusive, a gente faz um trabalho lá onde nós chamamos os pais, porque geralmente só se chama pais para reclamar, né? É verdade. A escola só chama os pais quando tem problema. Então, lá nós chamamos os pais para falar das coisas boas do filho. É como se nós apresentássemos aos pais as qualidades dos filhos. Exato, as possibilidades dele. E apresentássemos aos filhos e enaltecessemos aos filhos as qualidades dos pais. Exato, exato. E aí a gente faz todo esse trabalho e com grande sucesso. Exato. Porque foi justamente isso que aconteceu com a Joana de Anjos, quando era Joana de Cusa, que ela procurou Jesus, porque ela queria largar a casa dela, a família, tudo para seguir o mestre, para seguir Jesus. E Jesus fala para ela, se você quer me seguir, me siga da sua casa. E aí o Divaldo conta, isso está no livro Jesus e Joana, e que ela ao retornar em casa, ela faz um levantamento das qualidades, só das coisas positivas do marido, dos filhos, e ela começa a dar um foque, enfoque, apenas focar nessas qualidades. E aí sim, ela mudou a visão dela em relação às pessoas da casa. Exatamente. Porque muitas das vezes a gente só foca nos defeitos. No que é negativo, no que não tem, né? E parece que a pessoa é só aquilo. Exato. Eu tenho uma amiga, ela até já desencarnou. Na época, a filha dela nasceu surda. E ela, depois de um tempo, ela me falou uma coisa, ela falou assim, poxa vida, eu estou valorizando tanto essa surdez dela, que parece que a minha filha é só um ouvido. Olha que interessante, né? Ela ficou até chocada com ela mesma. Ela, poxa, eu não estou enxergando, sabe? Que ela tem mãos, pés, olhos. Ela pode fazer tantas coisas. E eu estou sofrendo tanto, como se ela fosse apenas um ouvido que não está funcionando. E aí ela mudou a postura dela de ver aquela situação. E às vezes é isso. Às vezes nós temos do nosso lado uma pessoa com muitas qualidades, mas a gente fica batendo apenas na pérola do defeito. E se botarmos na balança, é o que ele está falando aqui, né? Que faz as medidas e às vezes os defeitos diante das qualidades, às vezes se tornam até insignificantes. E aí ele continua. Nesse sentido, as preces ou mesmo apenas as vibrações de alegria e reconhecimento de todas as criaturas encarnadas ou desencarnadas, beneficiadas pelos requeredores, funcionam à guisa de abonos e calções de significado muito importante para cada um. Tanto ali, quanto em qualquer lugar, sublinhou o amatino convincente. Creia ou não na imortalidade, qualquer pessoa é alma eterna. Eu achei muito engraçado, acreditando ou não, é. Não adianta, não é isso, né? Por isso, independentemente da própria vontade, as leis da criação marcam no caminho de todo espírito os bens ou os males que pratique, devolvendo frutos na base da sementeira. Isso aí é correto. E a gente tem que estar muito atento com a nossa sementeira, né? Porque, com certeza, não vai dar para colher diferente daquilo que eu semeei, né? Que eu plantei. Efetuando-se o aperfeiçoamento moral de etapa em etapa e compreendendo-se a existência física por aprendizado da alma, entretecido de acertos e desacertos, com raras exceções à individualidade, em qualquer plano da vida, é apreciada e sustentada, acima de tudo, pelo rendimento de utilidade com que se caracteriza no bem comum. Gente, isso aí é uma expressão que eu aprendi assim com a Andrea Luiz e pensei, e penso muito, o que vai qualificar a minha vida é a utilidade que eu tenho. Só isso, gente. Porque o resto, tudo vai passar e às vezes passa de uma forma assim tão dolorosa ou dolorida, mas se você tem, assim, esse foco de utilidade, automaticamente você vai atrair uma colheita de alegria. Não é alegria pelo que os outros trazem, mas pela sua consciência edificada. Então é isso que nós precisamos trabalhar, trabalhar a própria consciência em direção àquilo que é melhor, porque senão a gente se perde. Exatamente. E aí ele fala, isso destacou o juiz, é princípio geral da natureza. Árvore benfeitora atrai a defesa imediata do pomecultor. Animal prestimoso recebe do dono cuidados especiais. Então veja a importância de estarmos, assim, associados a uma casa espírita com o objetivo de trabalhar para a coletividade e, de fato, nos envolvermos. O benefício que isso nos traz. Então é uma bênção para nós, a doutrina espírita, e que cada um se empenhe no seu trabalho. Que não trabalhe apenas numa visão de ocupação de tempo, como uma terapia ocupacional, mas trabalhe, sim, como uma pessoa operosa. Pela alegria de ser útil, né? Alegria de servir, não é? Exatamente. E aí ele continua, de nossa parte, nenhuma objeção. Todas as ponderações articulavam-se ali em direito líquido, espontâneo. Enunciei o propósito de saber como se operavam as audiências. Todavia, diante da recusa de Félix, que não concordava em alterar o serviço, Amantino propôs-se ouvir-se pelo menos um caso, ali mesmo no gabinete, para que mostro ligeira me fosse facultada. O instrutor anuiu, solicitando, porém, a presença de dois sentinelas, capazes de guarnecerem a entrada. Estranhei a exigência do amigo, cuja simplicidade me habituara a venerar. No entanto, o inesperado se encarregaria de sossegar-me. De encerrada a passagem, uma senhora triste compareceu. Assinalando a presença de Félix, ergueu-se da autoridade de que Amantino se achava revestido e precipitou-se na direção do estritor, prosternando-se de joelhos. Sabe por quê? Porque, na verdade, Félix é que brilhava, né? Então ela sabia que estava diante do superior, né? E aí o que aconteceu, Berenice? Félix acenou para os guardas e recomendou que a levantasse. Apenas aí cheguei a entender que o mentor se preparara de antemão a rejeitar qualquer manifestação de idolatria, fugindo à lisonja que ele usualmente não suportava. Olha que coisa boa de bons espíritos. Gente, bom espírito é modesto, é humilde, né? E ele sabe que o que é perfeito vem de Deus. E ele sabe o que tem que conquistar, mesmo sendo bom. Então ele não fica parado, né? É no elogio, na lisonja, né? Ele não aceita aquilo, né? A recém-chegada, não obstante contrafeita, foi constrangida a falar de pé, mantida por aqueles que a sustentavam. Instrutor, tenha compaixão de nós. Chorou a mulher, entregando-lhe os autos que trazia. Roguei proteção para minha filha. E vejo o resultado. Manicômio, manicômio. Coração de mãe, concorda com isso? Impossível, impossível. O benfeitor, leu a peste e obtemperou. Jovelina, sejamos fortes e razoáveis. O despacho é justo. E ela diz, justo? Pois o senhor não conhece minha filha? E o Félix responde, ah, sim. Iria, valetre. Lembro-me de quando se ausentou, há 36 anos. Casou-se aos 18 e se desligou do marido. Homem digno, aos 26. Unicamente porque não pudesse o companheiro sustentar-lhe a vocação para o luxo desmesurado. Em oito anos de ligação conjugal, nunca se portou à altura dos compromissos e praticou seis abortos. Abandonando o lar e afundando-se em prostituição, foi convidado indiretamente e por várias vezes sob a inspiração de amigos daqui para que se afastasse dos hábitos dissolutos. Fazendo-se mãe respeitável de filhos que, embora nascidos do sofrimento, se lhe transformariam com o tempo em tutores e companheiros abnegados. Diversos tentames foram empreendidos. Iria, no entanto, expulsou todos os filhinhos, arrancando-lhes do seio o corpo em formação. Seis abortos até agora. E até agora, nada fez que lhe recomende a permanência do mundo. Não lhe consta da ficha o mínimo gesto de bondade à frente dos semelhantes. Ela própria se entregou de bom grado aos vampirizadores que lhe desgastaram as energias. E a nossa casa não lhe opôs contradita a vontade de viver assim obsidiada, para que não constitui convertendo o claustro materno em antro da morte. Então, a gente vê assim uma situação muito crítica, né? Muito crítica mesmo. E a mãe, com a visão material, querendo ajudar porque é filha. Ou seja, é mais a visão material de ser a filha dela do que realmente a visão moral, a visão espiritual, de educação espiritual que ela está vendo. Então, é esse olhar material que está fazendo ela sofrer sem analisar que a filha está fazendo as escolhas, os caminhos, que realmente vai lhe trazer muitas dores e que ela, por agora, tem que ficar por ela mesma, né? Está no manicômio, né? E aí, a gente fica olhando assim, mas, puxa, o manicômio, a gente sabe, né, que enquanto ela está ali, ela, primeiro, né, já que o alma e as irmãs tratam das questões do sexo, né? Ela ali, ela não vai ter relacionamento, ela não vai engravidar, ela não vai poder fazer aborto, então, às vezes, o que a gente julga, né, que é, vamos dizer assim, punição, é proteção que a criatura tem. E ali, quando ela está com os vampiros e com o espírito que está inconformado pela situação, ela também já está resgatando, na mesma encarnação, aquela dificuldade que poderia ir para diante. Então, eu acho que é bom, né, Berenice, que no dia de hoje fique essa reflexão. O que é na minha vida, que está atrapalhando meus planos, meus projetos, que eu acho que é má sorte, que eu acho que é perseguição, que eu acho que é injustiça divina, e que, na verdade, de que que essa dificuldade está me protegendo? Para que eu não caia em abismos maiores, e para que eu ganhe tempo na prestação, no cumprimento do projeto de vida que me é dado. Que a gente possa, no dia de hoje, meditar um pouco sobre isso. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.